Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. E continuando aqui a nossa saga de tier list, hoje nós vamos falar dos equipamentos táticos e letais do Warzone ao mesmo tempo. Inclusive, considerando aqui o nerf da C4, que veio aí alguns pets atrás. Então a gente tem pano pra manga pra discutir sobre isso, beleza? A C4, depois do nerf, nós vamos encaixar ela aqui no tier metinha. Antes ela era super meta, não existia qualquer motivo pra você não utilizar a C4 e utilizar qualquer outro equipamento. Agora temos dificuldades de encaixar um pouco a C4 no jogo, mas ainda é versátil pra caramba. O range de explosão dela é absurdo, o dano que ela dá é bem legal. Só que entraram outras coisas num lugar. Claymore, a gente vai colocar aqui no tier camperino, camperino. Deus tá vendo você se escondendo na casinha enchendo de claymore. Ó, Deus tá vendo seu squad intocadinho aí no cantinho, Zé Cantinho, Zé Moitinha. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Minas anti-infantaria claymore. Você vai entrar na casinha, já vê aqueles laserzinhos na porta e fala assim, ai, Jesus. Beleza, beleza. Essa aqui é a granadinha de distração. Ela é meme, você praticamente só vai utilizar a granada de distração quando ela tá no chão. É super meme. Eu gosto de jogar isso aqui aleatoriamente quando eu tô indo pra cima do inimigo. Mas é só pela, só pela, pelo roleplay mesmo, só pela zoeira. Flashzinha. Flashzinha, pô, flashzinha tá no ok. Flashzinha poderia receber um pouquinho de amor da Infinity Ward. O efeito dela acaba cerca de dois segundos mais cedo do que o efeito da granada de stun. As duas têm o mesmo alcance. Então a flash, ela é menos eficiente. Além dela não travar tanto o oponente como a stun trava, né. E a flash, ela é dependente de você acertar também na frente do oponente. Ou pelo menos, né, são 180 graus aqui o ângulo de visão. Não fove e tal. Mas se a flash, ela estourar 180 graus imediatamente do seu lado, ainda vai te cegar. É bem estranho isso. Se não tiver no seu campo de visão, mas estiver exatamente do lado do seu personagem, ele te cega. Não tem a ver com fove, não tem a ver com o que você tá vendo ou não. Tem a ver com quando é que ela acerta. Se tá do lado, vai te cegar. Agora, é mais interessante a stun. Inclusive, combate melhor o camperino, né. É isso aí. A frag, porra, velho. Eu vou fazer isso aqui. Muita gente vai ficar no comentário falando... A frag é meme nesse jogo. A frag é meme nesse jogo. Nós estamos falando de Warzone, tá. Nós não estamos falando de multiplayer. Principalmente o multiplayer da COD League, onde o pessoal, às vezes, usa a frag também. Cara, a COD é um jogo muito rápido. Você não tem tempo. Você, muitas vezes, não tem cover. Você não tem capacidade de cozinhar a granada. E a frag, pros jogadores que têm bastante habilidade, em outros Battle Royale, a frag é maravilhosa, né. Pub de se acertar uma biribinha nos caras, muito legal, né. A frag no jogo, ela tem exatamente o mesmo poder de explosão do que os outros explosivos. E ela tem essa desvantagem de não acertar exatamente onde você quer. Você vai jogar dentro da casa, ela vai demorar 3 segundos pra explodir. É muito mais tempo do que uma centex demora, por exemplo. Tem o mesmo range, tem o mesmo dano. Não tem motivo pra você usar a frag. É meme do meme. GAS, também tá no meme. É um equipamento letal que vai ofuscar um pouco a sua vista. Vai desabilitar o seu sprint, você não vai poder dar a corrida tática. Mas você ainda consegue virar e atirar e agir dentro do GAS sem problema, né. O GAS, no modo zumbi, é muito mais interessante porque a gente trabalha com GAS, né, nesse evento de Halloween que tá tendo aí. Mas pra você selecionar o GAS em detrimento de outro equipamento que seja, é difícil. Então o GAS tá ali no meme. Heartbeat, o nosso famoso sensor de ataque cardíaco, né. Conhecido aí o termo, né, o sensor de batimento cardíaco. Mas a gente dá aquele apelido gostoso, sensor de ataque cardíaco. Sobretudo nos modos um pouco menos movimentados, como solo e duo. O sensor de batimento cardíaco é o WAV portátil. Então o WAV portátil, o WAV é o killstreak mais poderoso do jogo atualmente. O WAV portátil é tão bom quanto. Principalmente se você tá tentando definir não só a posição do alvo, mas se ele tá se deslocando, se ele tá vindo pra cima, se tem mais de um, se tá correndo pra longe. Então super interessante, beleza? Molotov, metinha. Molotov subiu bastante de efetividade com o nerf do C4. É um jeito muito legal de você negar uma área. Ele demora um pouco para ser arremessado, essa é a desvantagem dele. Mas em termos de dano é muito interessante. Se você pega no alvo, mesmo que ele saia da área, ele fica queimando durante um tempo. O dano é muito legal. Se o cara ficar em cima das chamas é mais de 300 de dano, você consegue derrubar uma pessoa só com o Molotov. Então tá ali no metinha. É completamente uma escolha viável pra substituir o C4 no Warzone. mina de proximidade, mina de proximidade. Deus tá vendo você, camperino aí, que vai pra cima dos predinhos e coloca três minas de proximidade no rapel, né? Pra ficar ali lidando com quem tenta subir e te desentocar de lá. Ah, Deus tá vendo. É beleza, é isso aí. Mina de proximidade. Tem um range muito legal, um alcance de ativação muito maior que o da Claymore, que é cinco metros ali somente nos lasers. Porém, você tem ali cerca de um segundo pra poder se abaixar ou deitar e evitar o dano da mina de proximidade. Múltiplas minas de proximidade têm mais eficiência. E aí você pega a galera que tá tentando te ruxar de qualquer forma. Centex atualmente substitui bastante ali do C4 no tier meta. Ela é uma frag que não rola. Ela é uma frag que vai parar onde você atira. E ao invés de ter um fusível de três segundos, ela demora só um segundo e meio para explodir. Então, uma granada mais rápida, que tem o mesmo raio de ação, o mesmo dano da frag e tem mais precisão, porque ela vai grudar. Vai grudar em veículo, vai grudar em helicóptero. Então, você pega a Centex, que é garantia de sucesso. A Smoke, eu vou colocar aqui no OK. Não é um equipamento meme. É super pouco utilizado no Warzone, mas é extremamente importante na hora de você subir. Um parceiro que tá no meio do fogo, na hora de você fazer rotação no aberto. A gente não usa tanto, mas se a gente tiver um competitivo em lobby fechado, vocês vão ver esse Smoke sendo muito mais utilizado, tá? Granada de fotografia, pra você tirar as nudes aí da vizinha enquanto ela estiver no banho. Você joga pela janela, Brinks. Granada de fotografia, meme do meme. Você vai usar no Gulag enquanto você estiver ali disputando as suas partidas no banheirinho. Mas não tem nada de especial sobre essa granada. Você vai usar quando estiver no chão e pronto, acabou. O nosso Steam Pack, a nossa injeção de estimulante, ela serve principalmente pro multiplayer. Dentro do Warzone você tem camadas de colete. Dificilmente você quer agilizar a sua regeneração utilizando o equipamento. E aí a nossa seringa de estimulante cai no tier meme. Granada de concussão é meta. Granada de concussão é meta. Granada de concussão é meta. Um dos equipamentos mais poderosos do jogo, desde o seu lançamento. Tem muita gente que reclama, mas não tem o que fazer. Granada de concussão é meta. Granada de concussão é meta. Não tem o que fazer. Termitezinha God, vou colocar aqui, vou colocar... Se tivesse um tier metinha a mais, se tivesse um tier metinha a mais, ele encaixaria muito bem aqui. Vou colocar Termite em metinha, não é absoluto. Vou colocar Termite em meta, foda-se. Vou colocar, tô bancando aqui. Se você discordou, vai no comentário aí e fala que Termite não é meta. Se você grudar Termite num adversário, você vai derrubar esse adversário. Talvez se ele tiver AD, se eu não me engano, no multiplayer, já medi isso. Ela dá mais de 300 de dano. É muita coisa. Com o EOD, eu não sei qual a porcentagem de diminuição. Cara, mas é dano demais. Você consegue ter bastante precisão na Termite. Você pode jogar ela de muito longe. O arremesso dela é super rápido. Ela nega tanta área contra o Molotov. Cara, Termite é bom demais. Gruda em veículo. Se você grudar num jeep, ele é desabilitado garantidamente. Você gruda no caminhão que tá passando. Cara, Termite eu acho que é um substituto muito legal pro C4. Se você não quiser usar Centex. Eu tenho usado, eu tenho amado. Então, Termite é meta. E quem quiser discordar comigo aí, coloca nos comentários. E Throwing Knife, a gente vai meter aqui no meme, né? Throwing Knife, a gente só usa pelo Lu. A gente só usa pelo Roleplay pra finalizar. Quem tá deitadinho ou pra fazer uma jogada bonita no Gulag. A faca de arremesso. A não ser que você tenha uma skinzinha legal e tal. Uma faca com fogo, uma faca elétrica. Você não vai querer usar. Tá bom? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho